Eu creio que, ele quer que a gente também tenha essa santificação. Tem pessoas que dizem assim, sabe de uma coisa, hoje eu não vou na igreja não. Por quê? Ah, me aborreci com um irmão, me aborreci com meu esposo. Sabe de uma coisa? Eu não vou muito com a cara da esposa do pastor. Ih, aquele pastor também às vezes é tão... Irmão, santificação é em tudo. Será que quando eu faço isso, ou falo isso, estou agradando a Deus? Será que realmente eu estou santificado naquilo que falo? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, breve de Cristo, voltará para buscar a sua igreja. E eu e você temos que estar santificados em tudo. Quantos glorificam o Senhor por isso? Quantos glorificam o Senhor por isso? Diga amém. E eu dou graças a Deus, irmão, que eu e você temos a bênção da liberdade. Ah, então, irmão. Então, eu tenho a bênção da liberdade? Porque a palavra de Deus nos diz em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis o quê? A verdade. E a verdade o quê? Vos libertará. Aleluia! Quando eu realmente, irmãos, abro meu coração para conhecer toda a verdade que Deus tem para mim, pode ter certeza, irmão, que Deus vai fazer grandes coisas para mim e para você. E eu e você vamos viver o quê? Na verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Eu e você, irmão, somos libertos. Quantos glorificam o Senhor por isso? Oh, 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 aleluia! A maior bênção, irmão, é saber que eu e você somos libertos pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu sempre falo, irmãos e irmãs, vão ouvir muitas vezes. Quando a gente fala que temos que buscar o reino de Deus, irmão, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E sabe de uma coisa, irmão? E todas as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, em nome de Jesus, quando você estiver passando por uma prova, por uma dificuldade, seja com o esposo, seja com a esposa, seja com quem quer que seja, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Viva, irmãos, de vitória em vitória. Viva na certeza, irmãos, que você é filho de Deus. Porque quando eu realmente, irmãos, creio que sou filho de Deus, eu tenho recebido grandes coisas. Não é privilégio do ancião aqui, não. Porque Deus é bom. Quantos glorificam o Senhor por isso? Eu não sei, irmãos, mas eu creio, irmãos, que Jesus muito breve vai voltar. Quando a gente vê esses movimentos em volta do mundo. Quando a gente vê o amor esfriando na igreja, é cumprimento da palavra de Deus, irmão. Que eu e você não sejamos enquadrados nesse sistema, irmão, demoníaco que tem levantado dentro da igreja, contenda, panelinha, grupinhos, irmão. Nós somos, irmãos, filhos do Rei. Somos um só em Cristo Jesus. Quantos creio assim, diga amém. Deus te ama e nos ama também, irmãos. Eu estava louvando a Deus naquele hino de louvor, de adoração. Eu nasci para te adorar. Eu te amo. Será que todos que estão aqui podem falar dessa maneira? Eu nasci para te adorar. Eu sei que é fácil, irmãos, alguns pensam assim, Ah, pastar da alberta já está brocochou, já está lá do lado de lá. Mas, irmão, graças a Deus, irmão, estou com meus 75 anos. Mas, uhul, firmado na rocha. Claro que ninguém quer trocar, né? Mas eu não troco, irmão. 25 e 30 anos pelos meus 75 anos. Porque, irmão, Deus tem me dado um vigor. Eu trabalho o dia todo. Quando estou na minha casa, eu estou capinando, eu estou limpando. Eu só paro para ver as notícias às sete horas, seis e pouco. E aí, aqui eu paro. É o momento da minha parada. E, claro, quando eu trabalhava nesse mundo, também era a mesma coisa, irmão. Deus nos dá vigor, irmão. Deus nos dá saúde. Deus nos dá força. É bênçãos de Deus para mim e para você. É claro que os irmãos já ouviram muitas vezes eu falar isso. Eu não sei porque eu gosto de falar, irmão. Quando eu estava passando pelo Vale da Sombra da Morte, há 15 anos atrás, pela leucemia, quando eu estava eu e a esposa, eu estava... Vou morrer. Ai, Jesus, tem misericórdia. Magrinho, esquelético. Quando chegava alguém para me visitar. Como é que vai, pastor? Bem, em nome de Jesus. Teve gente, tem pastor até aqui. Pastor, coitadinho, já está maluco. Está morrendo. Está dizendo que vai sair daqui para pregar. Aí eu, lá na minha fraqueza, eu diria... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus, me fortalece. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus, me fortalece. Posso todas as coisas. Aleluia! Eu me lembro, irmãos, que eu fui convidado para ir em uma cidade, lá no Rio de Janeiro, nem no Rio, em Minas Gerais. Lá eu encontrei um pastor que falou, pastora Adalberto está morrendo, está morrendo, sabe por quê? Porque está em pecado. E saiu essa notícia toda, lá naquelas bandas. Aí, naquele dia que Deus me deu a graça de pregar, na praça, cheio de gente. Disse, aqui tem um pastor, que está aqui no nosso meio, que falou com o pastora Adalberto. Irmão, eu estava sendo provado, mas saía provado, em nome de Jesus. Aí eu falei isso aqui, eu dou graças a Deus, irmãos. Oh, aleluia! Porque, irmãos, eu fui provado, mas saía provado. A igreja do Senhor saiu aprovada, a família saiu aprovada. Sabe por quê? Porque muitos amados irmãos oraram, pedindo que Deus me trouxesse de volta para a honra, glória e adoração do nome dEle. Deus é fiel e Ele ouve a minha e a tua oração. Louvado seja em nome do Senhor. Aleluia! Temos liberdade no Senhor, irmãos. Não para pecar. Amém, irmão? Não para pecar, mas para adorá-lo. Porque eu nasci para adorar. Eu te amo, Senhor. Papai, eu te amo. Coisa boa, irmão, é você ter intimidade com Ele. Papai, paizinho, eu te amo. Irmãos, não tenha... Oh, Deus. Deus não, irmão. Ele te ama. Ele é pai. Ele é amigo seu, irmão. Ele é melhor do que qualquer outra pessoa. Jesus te ama. Você tem valor. Louvado seja em nome do Senhor. E sabe de uma coisa, irmão? Nós temos perdão dos nossos pecados. Nós temos a paz que só Ele pode nos dar. Nós temos liberdade para caminhar, para ser abençoado por Ele. Para receber aquilo que Ele tem para mim e para você. Mas uma coisa eu sei, irmãos. Muito breve. Jesus voltará. Porque Ele diz para mim e para você em São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, sabe de uma coisa? Claro, Deus o sabe. Eu amo viver. Se a coisa que eu amo é viver nesse mundo. Claro, na direção dEle, na dependência dEle. Mas pode ter certeza, irmão. Quando Jesus diz lá em São João, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Foi um privilégio, irmãos. Nesse culto que eu falei lá na cidade, em Minas Gerais. Quando eu pregava a palavra de Deus. O Espírito Santo se movia de tal maneira que um irmão foi arrebatado. E muitos pensavam, morreu. O que aconteceu com aquele mulher presbítero da igreja? E a igreja apavorada, nervosa. Chama a ambulância. Chama, chama. Chama os médicos. Eu dizia, irmão, não chama não. Esse irmão foi arrebatado. Deus o arrebatou e levou na glória do céu. Mas a igreja ficou apreensiva. Sete horas, oito horas, nove horas, dez horas, onze horas. Aí, é claro, vamos clamar a Deus para ele voltar. Porque senão, vão chamar a ambulância e vai ser um reboliço na cidade. Senhor, tem misericórdia teu servo. E em nome de Jesus, volta, irmãos. Ele voltou. Quando ele voltou, ele disse, meu servo. Deus manda falar para você que eu vou te arrebatar. Ele aí depois, é claro, começou a dar testemunho da bênção de Deus. Do arrebatamento dele. E deu onze, meia noite, meia noite e pouco. Foi um verdadeiro pentecoste nessa igreja. Lá em Minas Gerais, na cidade de Vardinha, Minas Gerais. Irmãos, isso foi no ano de 1993. Eu recebi a bênção de Deus. Mas, senhor, um ano. Quando é que eu vou ser arrebatado? Dois anos. Senhor, três anos. Senhor, quatro anos. Cinco anos. Será que aquele irmão... Senhor, aí, irmão, o diabo logo coloca uma dúvida. É a primeira coisa que ele coloca, a dúvida. Mas eu disse, senhor, eu sei que tu falaste. Mas, irmão, eu precisei passar pela prova. Na leucemia, quando eu morri, que os médicos disseram para a família, pode preparar o caixão. A família foi preparar o caixão, irmão. Mas eu dou graças a Deus, irmãos. Que aquele lugar que fala lá na palavra de Deus, que Jesus foi preparar o lugar. Irmãos, é uma cidade linda que está preparada para mim e para você. Lá, irmão, não vai haver enfermidade. Lá não vai haver dor. Porque Deus vai estar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 46, fala a respeito de um rio que sai do trono da graça de Deus. Eu pude ver esse rio cristalino lá na glória de Deus. Irmão, Deus é fiel. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, nós temos um melhor lugar lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vida eterna em Cristo Jesus é uma realidade. Aquela cidade linda, aquele paraíso lindo que Deus tem preparado para mim e para você. Quantos glorificam o Senhor por isso. Há uma esperança para a igreja do Senhor. Receba em nome de Jesus, irmão. Que breve Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso que às vezes eu falo, não, não quero morrer, não. Eu quero ser arrebatado. Porque eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. É hora de eu e você, irmão. Ter mais compromisso com Deus, com a casa dele, de vir para a casa dele, de orar, de buscar o seu reino. Porque todas as demais coisas serão acrescentadas. Quantos glorificam o Senhor por isso. Aleluia. Agora, uma grande coisa que Deus tem nos dado, irmão. Vitória. Vitória. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, diz assim. Mas a graça que Deus, mas a graça, a de Deus, que nos dá a vitória, por quem? Por nosso Senhor, Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa. Quantos crêem assim, irmãos? E eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, eu não quero se alongar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Deus o sabe, irmãos. Eu havia preparado três mensagens. Estar aqui, busquei a face do Senhor, preparei três mensagens. Mas, enquanto nós adorávamos o Senhor, Deus falava no meu coração, sobre bênção, sobre algo que Ele quer nos dar. E são todas essas coisas, irmãos. Ele quer nos dar o perdão do nosso pecado. Ele quer que nós tenhamos paz, irmão. No mundo tereis aflições, mas tende, irmãos, certeza de paz em nome de Jesus. E essa paz, irmãos, é só Ele que pode nos dar. Essa certeza de vitória, irmão, só Ele que pode nos dar. Porque nós estamos vivendo, irmão, num mundo muito difícil. Lá fora, irmão, está difícil. E, às vezes, até no meio da igreja. Pastor, oh, pastor, o senhor não sabe. Oh, eu perdi o trabalho. Irmão, não tem problema, não. Deus tem o melhor para você, irmão. Creia, meu irmão. Uma porta maior, Ele vai abrir, irmão. Agora você tem que ter certeza e crer. Porque nada acontece na minha vida e na tua vida sem que Ele permita, meu irmão. Quando eu e você realmente estamos debaixo da mão dEle. Eu sempre falo, irmãos, você tem escolha. Ou você está debaixo da mão de Deus, Com toda a proteção, com toda a guarda, ou você está do outro lado. E sabe o que é essa mão, irmão? É a mão do destruidor. Ele veio matar. Destruir. Ele só vem fazer essas coisas, irmãos. Essa contenda que há na igreja. Porque é normal, irmão. Claro, eu e a irmã Anitta temos 56 anos de casado. Pastor, chegou aí, irmão, com lutas e com dificuldade. De vez em quando, eu e a irmã Anitta, mesmo com a idade de 50, Mais firmado na roja. Quando Cristo, irmãos, é centro da nossa vida, Todas as coisas vão passar. Porque a palavra de vitória já foi decretado a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre falo, irmão, o casal quando vem, vem com duas malas cheias. Mas tem que esvaziar metade e metade, irmão, para ficar uma só. De duas malas tem que ficar uma só, irmão. Amém, irmão? Deus te ama, meu irmão. Eu sei que estou falando, assim, algumas coisas fora um pouquinho da mensagem, Mas eu tenho certeza que eu estou falando da parte de Deus, irmão. Jesus te ama. Você é importante para o nosso Deus. E que nós possamos sair daqui, irmão, realmente, em vitória. Porque Ele é o nosso Deus. Eu gostaria que nós agora tivéssemos de olhos fechados. Eu creio que tenho procurado trazer aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Às vezes você está aqui nesta manhã, passando por uma prova, por uma dificuldade. E você olha de um lado para o outro e não vê a resposta. Mas eu te prometo da parte de Deus que você vê aqui nesta manhã. E você já tem a resposta da tua necessidade. Não importa o tamanho da tua necessidade. Não importa o tamanho da tua dificuldade, do teu problema, da tua ansiedade. Se é enfermidade, irmão, Jesus já te curou para honra, glória e adoração do nome dEle. Quando eu pregava esta palavra e dizia assim, eu quero orar por enfermo. Ele dizia, enquanto esta palavra está sendo lançada ao meu povo, eu estou me ouvindo. Aleluia! Eu estou me ouvindo no meio da minha igreja. Estou retirando toda a dor, toda a enfermidade. Porque eu sou o médico dos médicos por excelência. E já estou me envolvendo com aqueles que estão enfermo, debilitado. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, receba da parte de Deus a cura que Deus já te deu para a honra e glória do nome do Senhor. Mas também eu quero dizer para você, meu irmão. Eu e você temos uma necessidade. E eu quero saber que você é importante para Deus. Eu vou orar. Todos que estão aqui, por favor, em espírito de adoração. Creia, meus irmãos, que você já tem a vitória. Que você vai sair daqui diferente, irmão, para convidar outros. Venha para a igreja do Senhor. Venha. Deus está fazendo sinais e prodígios lá naquele lugar. Eu recebi. Venha, 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 venha. Venha receber da parte de Deus aquilo que eu preciso, que eu precisava, eu recebi. Eu te prometo da parte de Deus. Como ministro desta palavra. Não estou falando de mim mesmo. Eu estou falando diretamente. Com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Senhor. Oh, que o Teu Espírito Santo confirme a Tua palavra em nossos corações. Que nós possamos sair daqui, Pais em querido, segurando na orla do Teu vestido. Crendo na manifestação do Teu Espírito. Sob a cura do meu corpo. Sob a libertação daquela necessidade que eu vim hoje buscar. E por fé, oh igreja do Senhor, receba nesta manhã. Aquilo que você veio buscar na autoridade do nome do Senhor. E segundo a vontade dEle. Para que o nome dEle seja glorificado. Oh, meu Deus e meu Pai. Eu Te adoro, Pai. Eu glorifico o Teu nome, Pai, porque Tu és Deus. Que a Tua bênção também possa ser estendida aos nossos familiares. Porque Tu és o Deus de perto e o Deus de longe, Pai. Que a Tua bênção possa estar sobre os nossos familiares que estão no Brasil. Aqueles que estão também distantes daqui, de algum lugar na Califórnia. Ou em outro estado, dentro dos Estados Unidos. Que a Tua bênção possa estar sobre eles também. Curando, libertando, restaurando. Dando paz, alegria e vitória. Para que Teu nome seja exaltado. Oh, meu Deus e meu Pai. Eu Te louvo. E por fé já Te agradeço, Pai. Porque eu creio que grandes coisas esta manhã Tu tens feito neste lugar. Graça Te damos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas para Jesus.